Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, eu tô aqui hoje pra avisar que não vamos ter um vídeo aqui como de costume aqui no nosso canal, né Catarina? Porque a mamãe tava trabalhando, a mamãe trabalhou a semana inteira, foi muito corrido lá no meu trabalho. E agora a mamãe tá aqui com elas, com essa boneca e com a moça aqui. Ela não quer que eu trabalhe, mas a gente precisa trabalhar, né? A mamãe precisa trabalhar pra comprar as coisas pra você, pra trabalhar. E ganhar dinheiro, muito dinheiro pra comprar outra casa, porque a gente quer se mudar. A Valentina tem um sonho de morar em casa, porque ela quer muito ter um cachorro. E aqui o apartamento é muito pequeno, então a gente não dá pra ter um cachorro. Não pode ter um cachorro grande, só um pequenininho. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, o vídeo de hoje vai ser assim, sem filtro, sem corte, sem edições. Bem desse jeito aqui mesmo, ó. Bem vida real. É só mesmo pra vocês não ficarem preocupados, mas pensando... A gente tá comendo gelatina. Elas tão comendo gelatina. O que aconteceu, que não tem vídeo hoje, então... Não, meu anjo. Tomei. Então, eu vim aqui avisar vocês o porquê que nós não vamos ter vídeo. E também contar pra vocês, não perder o próximo vídeo. Porque essas blogueirinhas aqui, ó, pra quem não sabe, elas são blogueirinhas. Elas estão lá no Instagram como arroba valentina balbina. Elas vão estar fazendo um desfile amanhã. Se tudo der certo, se a gente tiver sorte, elas podem ganhar um agenciamento, gente, totalmente grátis. Ganhar foto, ganhar parceria. Então, vai ser uma oportunidade que elas vão estar tendo amanhã. A gente vai fazer cara de Thalice agora. Amanhã vai gravar, gente, fazer cara de Thalice. E vai ter olheira amanhã lá nesse desfile, né? Que vai que gosta do perfil delas, né? E elas podem estar sendo convidadas. Ah, é a Valentina que vai fazer cara de Thalice. Vou deixar a Valentina fazer cara de Thalice aí pra vocês. Ela come. E se ela gosta muito, ela faz cara de Thalice. Olha lá, cara de Thalice. Ai, meu Deus do céu, gente. Então, é esse o vídeo. Bem curtinho. É mais uma explicação. Motivo que não vai ter vídeo aqui no canal. Mas nós estamos bem. Estamos todos com saúde. Tô aqui matando a saudade delas. E também ali na correria vendo qual looks que elas vão estar usando. Amanhã, o calçado, o penteado e a make a agência dá pra elas, né? Não precisa muito. Mas é só isso mesmo, gente. O vídeo de hoje. Eu quero falar o vídeo. Agora a gente vai ficar com lindas. Ai, meu Deus. Eu fico tão nervosa, sabe? Eu nunca gravei vídeo assim sem corte. Sempre tô lá editando, tirando as partes que não dá certo. Mas, então, pessoal, vou deixar vocês aí. Ficam já todos com um super beijo. Beijo, pessoal. Vamos dar o nosso abraço aqui, meninas. Fica aí com um super abraço aqui, ó. Um super abraço. Beijo geral pra vocês. E, gente, já deixa aí o seu joinha. Já ativa o sininho de notificações. Ai, meu amor. Se inscreva no canal. Vai estar nos ajudando. Deixa o seu comentário que isso ajuda no engajamento aqui do nosso canal. Bati 400, mas tô naquela aprovação de Jó. Tô na aprovação de Jó. Cheguei nos 400. Às vezes eu olho lá, tá 390, 397. Hoje eu olhei, tava 300 e... Tava 400. E tô assim, né? Tô sendo provada. Mas uma hora dá certo, né? A minha meta era chegar a mil inscritos nesse ano. Mas tá difícil, né? Tá difícil. Então, gente, tchau. Tchau.